Música Sou Danilo Rodrigues, voluntário na Escola Família Agrícola de Tiúba. Ela surgiu da união e das lutas dos agricultores, agricultoras, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ex-alunos da EFA de Monte Santo. A construção começou em 2008, mas não foi totalmente terminada pelo poder público. As aulas tiveram início em fevereiro de 2010. Na EFA, temos o Ensino Fundamental 2, na modalidade da Pedagogia da Alternância, onde os alunos ficam 15 dias no tempo escola e 15 dias em casa, interagindo com a comunidade. Promovemos uma educação do campo contextualizada, que possibilita uma formação sólida e consciente para os filhos e filhas de agricultores e agricultoras familiares. Temos inúmeros resultados no semiárido baiano, formando a quarta turma que vai para o curso técnico em agropecuária, fortalecendo a solidariedade através dos mutirões que as famílias realizam na escola e nas comunidades, melhorando a convivência e a permanência no campo e diminuindo o êxodo rural. Os jovens estão tornando-se protagonistas das suas vidas e estão proporcionando o desenvolvimento comunitário e familiar. Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola